Uma oportunidade de emprego que bate agora aí na porta da sua TV ou do seu celular. A gente começa pela transportadora Veronese, Edea e Tumbiara, Indiara e Acreúna aqui em Goiás. Vagas para motorista de ônibus, minha gente. Salário, benefícios. Envie o currículo agora para 64992228563. Tem mais. Tem mais. Dizal, Goiânia, interior do estado. Representante comercial. Auxiliar de depósito intermitente. Conferente. Promotor de venda. Salários, benefícios. Enviar o currículo agora em rh.selecal, sem o tio, sem a cidira, arroba disdal.com.br. Tem mais. Odorata, Aparecida. Vagas para assistente administrativo, cobrança, salário, benefício. Enviar o currículo para 62998685843. Tem mais? Tem. HR Business. Vagas para vendedor de esquadrias e vendedor de shopping. Tá bom, minha gente? Salário, benefícios. Enviar o currículo agora por e-mail. Quero minha vaga, arroba hrbusiness.com.br. Tem mais? Mais informações no nosso site tvsd.com.br. Boa sorte para você.